Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito de Ciências Contábeis e este é um projeto de liberdade financeira. Vamos juntos quebrar as correntes de contas e de dívidas? Eu lhe peço, se inscreva no nosso canal. Obrigado, ative também o sininho, curta, comente, compartilhe. Neste vídeo trataremos da subida da taxa Selic pelo Banco Central, mesmo com a desaceleração da prévia da inflação. Vocês acreditam nisso? Eu lhe peço que assista o vídeo até o final, porque eu deixarei para você como bônus duas telinhas com mais conteúdo de educação financeira e investimentos, tá bom? Além disso, eu vou lhe propor um desafio bem humorado lá no final do vídeo, tá bom? Valeu! Se você ouviu alguma risada, a minha equipe aqui gostou da maneira que eu falei, a equipe do canal. Time do canal! Temos até um vídeo aí, time do canal, um vídeo bem animado, com uma música bem legal para você. Olhe também aí, tá? O trailer da equipe do canal, time do canal, tá bom? Vamos lá! A fonte é Money Times, artigo de Juliana Américo. Banco Central deve subir Selic mesmo com desaceleração na prévia da inflação. Absurdo, né, gente? O que é que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Mercado projeta uma alta de meio ponto percentual da Selic na semana que vem. O índice nacional de preço ao consumidor amplo, 15, PCA 15, subiu 0,13% em julho. A prévia da inflação agradou o mercado, já que a taxa ficou abaixo da registrada no mês passado de 0,69%, e a menor variação mensal do indicador desde junho de 2020. O resultado também veio abaixo das projeções de alta de 0,17% e foi puxado principalmente pelo grupo de transportes, menos 0,8%, 1,08%, menos, né? Menos 1,08%. Os combustíveis recuaram 4,88%, com destaque para a gasolina, menos 5,01% e etanol, 8,16%. Agora a prévia da inflação acumula alta de 5,79% no ano de 11,39% em 12 meses. Esses dados mostram que a inflação está desacelerando, o que acontece devido a decisões do governo em relação a tentar evitar que os preços subam mais, com a redução do ICMS para a gasolina e a energia, afirma Fábio Lousada, economista, analista SNPI e fundador da E-Banco. Os núcleos também dão espaço para algum otimismo quanto às perspectivas para a inflação no curto prazo, de acordo com a terra e investimentos. A expectativa agora é de que a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, aponte para um arrefecimento ou até uma deflação. No entanto, isso não deve ser o suficiente para o Banco Central repensar a alta de 0,5% da Selic, prevista para a semana que vem. Acontece que a taxa ainda está muito longe da meta de inflação desenhada pela Autoridade Monetária para 2022, de 3,5%. O intervalo de tolerância é de 1,5 ponto percentual. Os headlines devem seguir cedendo a partir daqui, menos impostos, comoditos aliviando e alguma tentativa de normalização de bens industriais, enquanto os serviços passam a ganhar importância e aumentar a resistência da inflação à frente. Deixamos o pior momento para trás, mas levar a inflação à sua meta será uma batalha longa. Já pensou, gente? Afirma Marco Caruso, economista-chefe do Banco Original. Uma batalha longa. Olha, pessoal. Rapaz, será? Já Letícia Cossens, especialista em renda fixa da Blue 3, destaca que, Apesar dos efeitos dos impostos nas categorias de transporte e habitação, os serviços ainda seguem muito pressionados. O grupo acelerou 0,84%, contra uma projeção de 0,64%. Houve variação positiva em 9 dos 6 setores de serviços e produtos, sendo que o maior impacto veio de alimentação e bebidas. O relatório do CM Research ainda ressalta que, sazonalmente, os alimentos apresentam inflação amena nos meses de junho, julho e agosto, algo que não está acontecendo em 2022. E eu comento, não está mesmo. Né, pessoal? O que é que vocês estão achando dos preços nos supermercados? A questão dos alimentos? Coloquem aí nos comentários. A inflação real é bem maior, né, gente? Voltando. Ou seja, grupos que deveriam apresentar inflação mais amena ainda passam por grande pressão. As pressões inflacionárias advindas do auxílio emergencial passarão a ser capturadas pelo IPCA, apenas a partir de setembro. Até lá, o Banco Central deve ficar vigilante e tende a não tomar decisões com base nos dados de curto prazo e comprometer todo o trabalho feito até aqui para retomar o controle da inflação, diz o relatório. Informação relevante, gente, para você tomar suas decisões, inclusive de investimento, né? Aumentando até a SELIC aumenta os juros na renda fixa. E há uma certa competitividade em relação à renda variável para algumas pessoas, né? Se você não se inscreveu, eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe com pelo menos cinco contatos seus, tá? Assista esse novo conteúdo que eu vou deixar aí para você como bônus, duas telinhas. E agora o desafio bem-humorado. Eu quero ver se você não se inscreveu ainda. que você se inscreva e ative o sininho com o último dedinho da mão esquerda. Você consegue? Se não conseguir, você vai com o indicador mesmo, tá bom? Um abraço, obrigado. Um abraço, obrigado. Amém.